Aí o segundo jogo com maior renda no Brasil foi São Paulo e Corinthians, 0x0 no Paulistão, com 6.350.000, 58.700 pagantes. O terceiro foi Flamengo 4, Ceará 1. Depois Vasco 1, Flamengo 4. É, o jogo foi em Brasília. Foi em Brasília. Quinto lugar, Grêmio e Flamengo da Libertadores. Aí eu peguei os cinco maiores públicos de 2019. Dos cinco maiores públicos do ano inteiro, o cinco é o Flamengo. O cinco. Flamengo e CSA é o recorde do ano com 65.649. Aí Vasco 1, Flamengo 4, que é uma diferença pequena. Flamengo 1, Atlético Paranaense 1, Copa do Brasil. Flamengo 6, Havaí 1. Flamengo 5, Grêmio 0. Aí eu fui pegar o ranking das dez maiores audiências da Rede Globo no Rio de Janeiro. Só Rio, em 2019, das dez maiores audiências, as dez é o Flamengo. As dez. A maior audiência foi Flamengo 5x0 no Grêmio. Depois River e Flamengo. Grêmio e Flamengo. Flamengo e Melec. Inter e Flamengo. Liverpool e Flamengo. Flamengo e Internacional. Flamengo e Fluminense. Flamengo e Ceará. Flamengo e Atlético Paranaense. Gente, o Flamengo tem as maiores audiências da televisão. Estou falando só de Rio de Janeiro, não vou entrar no México porque nós estamos falando de campeonato estadual. Flamengo tem as dez maiores audiências do ano no Rio de Janeiro. Flamengo tem os maiores públicos. O Flamengo tem as maiores rendas. Como é que você vai pagar num campeonato estadual o mesmo que o Vasco, Fluminense e o Botafogo que infelizmente hoje, infelizmente, estão numa situação desesperadora? Ué, como é que você pode fazer? O presidente do Flamengo, nesse sentido, está coberto de razão. Aí eu vi um papo que pediu cem milhões, não sei se é isso mesmo. Aí é um exagero num campeonato estadual. É muito discutível. Agora você vai pagar igual? Isso é muito discutível. O Flamengo carrega o futebol carioca nas costas. Isso é muito discutível. Isso é muito discutível pelo seguinte. Desculpa, o Fasinho quer dizer que... Não, eu queria só acrescentar isso canalizando no Campeonato Carioca, que eu acho que a situação é mais alarmante ainda. Porque no ano passado no Campeonato Carioca, a média de público do Flamengo foi 40 mil. 39,930. Com ocupação de 60%. Eu acho que o importante também é a ocupação. O segundo, que foi o Vasco, ele teve a média de 15 mil com 31% de ocupação do estádio. Ou seja, isso tem a ver muito com o Clássico. E que deve juntar mais público, evidentemente. O terceiro foi o Fluminense com 9 mil. 16% de ocupação. O quarto colocado, pasmem, não é o Botafogo. É o Bangu. O Bangu no ano passado teve 7.318 pagantes com 27% de ocupação. E em quinto, veio o Botafogo, com uma média de público no Carioca do ano passado, para 4 mil torcedores, com ocupação de 9% do estádio. Bom.